Eita, a metralha dos bailes, só mandelão Faz piranha aqui do baile, hoje eu não dou moral Que é fode, 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 fode na piroca e tchau É fode, 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 fode na piroca e tchau Fode, 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 fode na piroca e tchau Vem fazendo um movimento, jogando a bunda no pau Foke essa buceta, foke caramba, fode isso com força Vá, 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 váme Pátea por setado saco Eita, a metralha dos bailes Só mander long Faz piranha aqui do baile, hoje eu não dou moral Que é fode, 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 fode na piroca e tchau É fode, 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 fode na piroca e tchau Fode, fode, fode na piroca e tchau Vem fazendo movimento, jogando a bunda no pau Fode essa buceta, fode caramba, fode isso com força Vale Bate a buceta do saco Bate a buceta do saco